E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe, eu sou coordenador de vendas e marketing aqui da Suporte. Bom dia, pessoal, meu nome é Matheus Oliveira, sou especialista de serviços, Rockwell aqui na Suporte. E hoje a gente vai abordar no nosso webinar como a gente consegue fortalecer a segurança industrial do ponto de vista realmente da cibersegurança, com foco em detecção e prevenção de ameaças, com todo o portfólio que a Rockwell Automation consegue fornecer para vocês. E aqui a gente tem já um impacto bem legal, né? Porque a gente acaba falando, né? O crime cibernético, ele compensa, né? Então, as indústrias, cada dia mais, são alvos de ataques cibernéticos e muitas vezes a gente tem infraestrutura que é legada, problemas de configuração de hardware, que qualificam diversas vulnerabilidades no nosso sistema. E isso acaba trazendo o risco e, muitas vezes, o problema do ataque, né? Que a gente acaba percebendo ao longo da jornada industrial, né, Matheus? Isso, perfeito. E aqui tem alguns dados bem legais, né, Felipe? Que mostram realmente o boom desses crimes cibernéticos, tudo que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente ali no auge da pandemia, onde a gente teve vários acessos remotos, acessos online, reuniões online. Então, assim, que aumentou bastante o número de vulnerabilidades. Porque é comum a gente perceber hoje que toda organização realmente possui vulnerabilidades. e então a gente pôde perceber que nesses últimos três anos houve um momento ali, aproximadamente 61% dos fabricantes industriais eles sofreram algum tipo de violação, algum tipo de ameaça, algum tipo de anomalia. E o pior é que dentre esses 61%, 60% desses ataques eles passaram despercebidos. Então, realmente, esses ataques, eles sendo despercebidos, você não consegue identificar, porque realmente tem uma base legada, tem problemas de hardware, alguns problemas de vulnerabilidades. Então, além desses números, além desses números passados, a gente ainda consegue perceber que para os próximos anos, até 2025, talvez até 10 trilhões de dólares ainda seja estimado gastar com algum tipo de ataque cibernético. Então, a gente consegue realmente perceber que várias das organizações, elas não estão preparadas. E é justamente aqui que a gente está aqui para isso, para tentar mostrar essas vulnerabilidades, o que a gente pode estar apresentando para vocês nesse cenário. Exato. E aí, isso acaba trazendo para a gente um risco que muitas vezes a gente não conhece e também a questão da gente não só perder dinheiro, porque às vezes a gente tem que pagar para fazer esse resgate, mas a gente perde propriedade intelectual, expõe dados nossos e dos nossos clientes. E isso, de longo prazo, é um problema. Então, acaba que a gente precisa entender como que a gente consegue se precaver e agir em todos esses casos. A gente precisa ser proativo nesse caso, né? E nessa proatividade, a gente vai trazer aqui um ponto muito importante também, que é explicar como é que funciona a metodologia da Cibersegurança Industrial. Quem teve a oportunidade de participar do último webinar voltado para a Cibersegurança, acho que vai ter uma familiaridade com esse procedimento, com essa metodologia. Eu gosto muito de exemplificar sobre ela, que é um pouco da escada da Cibersegurança Industrial, ou seja, a jornada que a gente deve percorrer para alcançar ali a eficiência que seja ideal, talvez a eficiência máxima. Então, a gente parte de um ponto estratégico para realmente começar essa parte de proatividade, a parte tática de começar a agir, implementar os planos de ações definidas para aquela metodologia. Então, o principal passo, o principal ponto, aquele primeiro integral que a gente vai começar a subir para falar da Cibersegurança, é realmente compreender e fortalecer toda a tolerância ao risco, às ameaças que a gente possui. Porque, como eu falei no slide anterior, muitas das ameaças, dos ataques, eles passam despercebidos. Então, se eles passam despercebidos, é porque tinha alguma vulnerabilidade. E o ponto principal que é a gente entender, compreender essas vulnerabilidades para a gente traçar um plano de sequência de ação. Então, quando a gente compreende, verifica qual é a tolerância que a gente possui, qual é a vulnerabilidade que a gente existe, é fazer uma avaliação geral de toda a rede, de todo hardware, de software, de todo ali realmente um ambiente industrial, para a gente conseguir traçar, desenvolver um plano de segurança, certo, Felipe? Então, a gente vai desenvolver e iterar com esse ponto. E, tendo um plano bem desenvolvido, um perfil de segurança bem iterado, é a parte de ação. Realmente, a gente pula para a parte tática. Ou seja, implementar esse perfil de segurança que foi desenvolvido no integral anterior. Então, a gente já desenvolveu, a gente já implementou. Então, teoricamente, a gente está seguro, Felipe? Não. É importante a gente continuar gerenciando, monitorando e fazer respostas a ataques. Porque, por mais que a gente esteja seguro, por mais que a gente esteja mais tranquilo em relação a esse cenário, a gente precisa continuar realizando o gerenciamento, monitoramento de todos esses ataques, das vulnerabilidades, identificar, fazer atualizações de PECs. E, para assim, a gente conseguir fazer uma resposta à altura do ataque que foi mencionado. Exato. E a gente entende que isso hoje é necessário para todo e qualquer tipo de indústria. A gente, muitas vezes, escuta falar, Matheus, que, às vezes, eu não sou um alvo, eu não sou um cliente que tem risco porque eu sou pequeno, ninguém vai ter interesse. E aí que começa um engano. E outro erro muito comum que a gente tem é a questão da gente preocupar só como agir depois de um ataque. Sendo que a gente nem deveria precisar agir, a gente deveria tentar identificar e proteger o nosso sistema. Então, acaba que o escopo da cibersegurança para o ambiente operacional, para a indústria, ele é bem abrangente. Então, ele entra desde a fase da gente identificar e proteger até a parte onde a gente fala de resposta e recuperação. E isso acaba abrangendo para todo o ambiente industrial. Então, vocês podem ver aqui na apresentação que a gente conversa desde sensores inteligentes, dispositivos que estão em redes, levando para o sistema de controle, chegando até o nosso sistema de supervisão, onde tem toda aquela infraestrutura, bem semelhante às vezes à infraestrutura do TI, com servidor, onde a gente faz o condensado de todas essas informações. Então, é importante que a gente consiga trabalhar para a gente conseguir identificar e proteger o nosso sistema, a gente evitar ao máximo de ter alguma exposição. Se a exposição acontecer, porque a gente sabe que são muitos cenários, e é muito abrangente a gente falar que a gente consegue travar 100% de toda e qualquer invasão. Mas é importante, se estiver acontecendo, ela ser detectada. Então, a detecção é o que faz o passo que a gente tem depois que a gente conseguir responder a essa ameaça e fazer a recuperação do sistema. Então, depois que foi sanado toda a questão da invasão, do malware que foi instituído ali dentro, a gente consegue recuperar com aqueles backups, cada um tem isso interferido na produção, para a gente voltar naquele estado otimizado que a gente tinha de configuração para colocar a produção a pleno vapor. Então, é complexo, né? Do ponto de vista de... Precisamos abranger todos os níveis industriais e precisamos trabalhar desde a identificação até a recuperação do nosso sistema. Então, a gente não pode deixar que isso seja só uma parte ou só uma fase, né? O escopo tem que ser bem abrangente e complexo, que nem o Matheus vai comentar para vocês aqui agora. Sim, perfeito, Nico Felipe. É sempre bom ter isso bem mentalizado, que é sempre importante a gente mencionar primeiro o preventivo antes da corretiva. Então, a gente sempre está se precavendo, sempre está bem alinhado quanto a esse escopo que o Felipe comentou, antes de realmente pensar em responder e recuperar. Então, tem que ter isso bem alterado. Então, analisando essa linha do tempo, essa continuidade do ataque, vários serviços, vários recursos de detecção de ameaças, eles podem ser implementados ao longo desse caminho. Então, quando a gente fala ali antes de um possível ataque, o principal ponto que eu não comentei é a gente pensar em recursos descobertos de detecção, de identificação de ameaças e vulnerabilidades. E a partir do momento que a gente tem isso bem alterado, a gente pensa ali durante um ataque, a parte de detecção da ameaça. Então, a gente, como eu havia comentado anteriormente, tem muitos pontos que a gente realmente está sofrendo um ataque e nem está sabendo. Geralmente, pode levar de três a seis meses para uma indústria de grande porte, por exemplo, perceber que está sofrendo algum ataque. Então, é realmente, se a gente tiver esse passo anterior bem alterado de identificação e proteção, a gente consegue ter todos os recursos de detecção bem alinhados com isso. e depois, analisando ele bem além do tempo, a gente começa a pensar em responder e recuperar os dados. Então, resposta à altura dos ataques que foram sofridos, como se precaver, como se proteger esse ataque e também pensar em recuperação em caso de alguma perda de dado, questão financeira, tudo isso é envolvido também nesse escopo de lançamento de serviço de detecção, Felipe. Exato. E assim, o que a gente percebe é que não existe o risco do momento do ataque, onde algum invasor conseguiu, às vezes, extrair algum dado, extrair alguma informação que seria sigilosa ou importante para a empresa, mas também não existe um compromisso desse criminoso, depois dele ter feito a solicitação de resgate, às vezes, a empresa ter pago, que ele não vai, no futuro, fazer essa solicitação novamente. Então, a gente sabe que não é um risco só naquele momento que você perdeu aquele dado, mas é um risco que a gente não sabe mensurar para o futuro. quanto tempo que a gente vai ser chantageado com relação a uma informação nossa que foi exposta. Exato. Sem contar o tempo que levou para descobrir se realmente estava acontecendo e os dados que foram perdidos nesse tempo. Exato. Então, assim, não existe confiabilidade. Então, por isso que é muito importante a gente acompanhar todos esses ciclos. Isso. E aí vocês podem até me perguntar. Beleza, a gente fez todo o levantamento, tem toda a parte de vulnerabilidade que a gente tem que realmente encontrar e descobrir, mas como é que a gente pode se precaver, como é que a gente pode se reiterar nesse assunto para a gente conseguir estar à altura de possíveis ataques, futuros ataques e conseguir se defender diante desse cenário. Hoje, no setor, em toda a parte industrial, existe uma parceria de cibersegurança muito forte entre dois líderes do mercado, que é, claro, na parte de cibersegurança, na parte de detecção de ameaças, realmente, visibilidade cibernética, e fazer toda a parte de resiliência cibernética. Então, a Clarity está bem interada nesse assunto, juntamente com a Moco, que é a principal fornecedora de hardware e também de serviços voltados para essa área. Então, automação industrial, parte de TA, TI, tecnologias operacionais, então, toda a parte de hardware voltada para a segurança industrial, ou seja, segurança pessoal ou cibernética, alinhada juntamente com a plataforma da Clarity para detecção de ameaças, para visibilidade e aumento da resiliência cibernética. Exato. E acaba que essa parceria, eu acho que consolida um trabalho muito legal, onde o foco das duas empresas é o ambiente operacional, é o chão de fábrica. Então, muitas vezes a gente escutou falar o pessoal do TI tem as ferramentas deles, eles têm as soluções deles, e às vezes a gente fica se sentindo amarrado, sem poder determinar sem poder ter a visibilidade sobre o nosso sistema, tendo um controle muito rigoroso com relação às políticas de privacidade e políticas de segurança da empresa. Então, acho que a gente, quando a gente consegue também trabalhar toda essa questão dentro do chão de fábrica, existe uma visibilidade excelente para a gente, para a gente conseguir otimizar a união entre o ambiente de infraestrutura ou ambiente de TI com o ambiente operacional de chão de fábrica. Então, isso é muito legal e é muito importante para a gente conseguir mais autonomia e mais força para a gente desenvolver o nosso trabalho. E a gente sabe que a gente precisa proteger toda a nossa infraestrutura, né? E cada vez mais os ataques são mais pensados, mais planejados, mais sofisticados, né? E a própria tecnologia ela avança em uma velocidade muito alta, né? Então, uma implementação estratégica de formas de controles corretos, ela depende de basicamente três pilares. Então, são as pessoas, né? Então, elas precisam estar capacitadas, treinadas, entenderem os processos, que é o outro pilar, né? A gente precisa fazer as coisas acontecerem da maneira correta, né? Muitas vezes a gente faz algum ajuste, alguma coisa que é para facilitar a nossa vida, mas a gente não tem noção de, às vezes, um risco que a gente pode estar expondo. E também a tecnologia, né? A gente precisa habilitar. Não adianta a gente ter um processo estruturado, as pessoas capacitadas, mas não ter ferramentas para a gente poder fazer todo esse ciclo da cibersegurança. Então, isso é muito importante, porque aí a gente consegue realmente, né? Proteger os nossos ativos, né? De ataques, limitar, às vezes, algum impacto que venha a acontecer em algum evento de risco. Então, a gente tem diversas capacidades de oferta dentro do nosso portfólio, né? Então, dentre elas, a gente consegue fazer segmentação de rede, né? Porque a gente sabe que quando um ataque entra, o objetivo dele é se espalhar por todo o sistema, né? E a segmentação ajuda a gente a fazer a contenção desse risco. Construir uma arquitetura, né? que separa os ambientes de TI do nosso ambiente operacional, né? Então, a gente tem o que a gente chama de zona desmilitarizada industrial, onde a gente consegue fazer um controle seguro, né? Das informações que são transitadas entre os dois mundos, tanto operacional quanto o mundo de enterprise da companhia. A gente sabe que, às vezes, a gente tem aquele computador lá na área industrial antigo, né? Às vezes, tem algum notebook que a gente utiliza, mas hoje, o modelo caminha para a implementação de datacenters, seja eles datacenters centralizados ou datacenters que a gente chama de borda, né? Que podem estar espalhados por diversas áreas da indústria, mas eles precisam ter uma infraestrutura correta, né? A virtualização correta das máquinas para que a gente diminua riscos, né? Atualize os firmers, os patches que a gente tem que ter. A questão de acesso remoto, né? Geralmente, isso é sempre um problema, né? Às vezes, a gente acha que espetar alguém de fora ali direto naquele controlador ou naquele computador não vai trazer risco, porque às vezes a gente pensa que a gente está direcionando só para esse sistema, mas não. Ali pode ser uma porta de entrada para um cyberataque, né? Então, a gente consegue fazer um acesso remoto de forma segura, que é o importante para a gente não ter nenhum problema de vulnerabilidade. E aí, a gente tem a questão, né? Da gente ter a proteção mesmo, né? De todos os dispositivos, né? Ponta a ponta. Então, tudo que está em rede dentro do sistema, eles estarem de forma segura e também com os pets atualizados. Então, os fabricantes geralmente soltam pets, correções, às vezes, mensalmente, anualmente, né? De acordo com as vulnerabilidades apresentadas. E essas correções, elas devem vir para dentro do sistema para que a gente otimize o nosso sistema de proteção. E aí, por fim, né? Quando a gente tem tudo isso planejado, mapeado, organizado, a gente ter um plano de backup, né? Porque ter o backup mais recente do que estava operacional antes de uma parada para um cyber ataque é muito importante. Porque a gente sabe que a indústria, ela tem um movimento constante de otimização, né? A gente nunca trabalha o ano inteiro com, às vezes, a mesma lógica ou, às vezes, com o mesmo setup. Às vezes, a gente muda, configura para a gente otimizar. Então, qual é o backup mais recente? Esse backup é um backup seguro, né? Ele não foi alterado? E como que a gente recupera isso? Coloca tudo para rodar depois da gente conseguir fazer um bloqueio e uma resposta para o cyber ataque que a gente teve. Então, todo esse conjunto é muito importante. E o Matheus vai apresentar aqui como que a gente consegue linkar, né? Toda essa questão de portfólio, né? E ferramentas para a gente avançar para a segurança. Isso, Felipe. Perfeito. E alinhado toda essa infraestrutura, esses capabilities e ofertas que o Felipe comentou, a Clarity, juntamente com a ROCO, possui um portfólio muito grande voltado para a parte de detecção de ameaças, ou seja, ali o CTD, o serviço CTD da própria Clarity, alinhado com o hardware e os serviços de software também da própria ROCO. Então, quando a gente fala da parte de software e suporte, tanto a Clarity contra a ROCO, nesse caso, possui um contrato, um centro global para licenças de assinaturas anuais de softwares ou que sejam elas perpétuas, sem contar todo o suporte que eles prestam para essa parte de serviços, a questão de atualizações para sempre manter a base atualizada. Então, toda a parte de suporte ali voltada para as licenças, para softwares, isso vai estar bem encaminhado, além de projeto e instalação também, vai ter uma equipe toda acompanhando desde projeto até a instalação de uma nova linha de produção, por exemplo. Então, além de ter serviço de instalação remota ou seja no local, tem uma equipe especializada, equipe bem capacitada com expertise suficiente para estar acompanhando todo o projeto, toda a implementação de um serviço de rede nova, serviços da própria ROCO, isso seja em escala global ou em escala local, então consegue estar suportando todo o âmbito ali, a planta, a fabril, além de hardware e monitoração, então a gente consegue estar suportando no fornecimento de hardware que sejam eles mais seguros para a implementação da server de segurança, fazer uma atualização de patch de segurança, atualização de hardware seja ela de rede, então são opções flexíveis em toda a parte de equipamentos de hardware, além da administração e monitoração 24 horas por dia, então é toda uma equipe voltada, uma equipe realmente capacitada para toda essa parte de hardware e software, além de serviços gerenciados, como eu falei anteriormente, é interessante que a gente faça todo um caminho, percorra toda uma escada, uma jornada da server de segurança, então não adianta nada a gente fazer uma implementação, atualizações, ter suporte ativo, se a gente não fizer toda a parte de gerenciamento e monitoração também, então alinhar tudo isso à parte de gerenciamento para detecção e resposta a ataque, ou seja, a gente conseguir conter os possíveis ataques que venham a acontecer, caso eles estejam acontecendo, a gente conseguir identificar e erradicar todos esses ataques e também conseguir uma resposta à altura para a recuperação de dados, com base também nos backups que o Felipe comentou, a gente ter isso bem atualizado para conseguir fazer a recuperação devida, ter todos os pontos bem alinhados para conseguir conter, erradicar e recuperar os dados que talvez fossem perdidos. E, além disso, dando uma destrinchada ali no CTD da própria Clarit, falando um pouco mais sobre essa detecção contínua de ameaças, utilizar os mecanismos de detecção da própria Clarit, ou seja, a gente conseguir identificar anomalias, identificar e analisar as assinaturas eletrônicas, personalização de regras, identificar comportamentos operacionais de todo o ambiente industrial, além de comportamentos de segurança, sejam eles de pessoas ou comportamento de rede, comportamento de segurança industrial, quando a gente fala de cibersegurança. Então, utilizando esse CTD da Clarit para fazer uma monitoração passiva e, com base nessa monitoração passiva, realizar uma consultativa de todos os dados ali do ambiente, fazer uma identificação do que existe de vulnerabilidade para possíveis respostas a alturas e, com isso, realizar uma análise de todo um banco de dados via aplicativo da própria Clarit para identificar e ter 100% de visibilidade, ou seja, alinhar tudo isso ao que eu comentei anteriormente, que é identificar e detectar, proteger e responder a um ataque, uma anomalia cibernética à altura do que realmente ele precisa. Exato. E aí, acaba que todo esse mecanismo de detecção da ferramenta ajuda com que a gente entenda quais são essas anomalias, tem assinaturas digitalizadas para alguns processos que são importantes e precisam ser seguros, que a gente consiga também personalizar métodos da ferramenta fazer o controle e entenda também, com a própria ferramenta, com a própria capacidade diagnóstica dela, entender os funcionamentos operacionais do nosso sistema e também comportamentos que devem ser tratados como comportamentos de segurança. E aí, dentro disso, acaba que a ferramenta é um console hoje de assinaturas empresarial, então é uma plataforma muito amigável, onde a gente consegue monitorar todo o nosso sistema interligado de tecnologia operacional. Então, com a ferramenta a gente consegue ter visibilidade, a gente consegue centralizar o controle de toda a nossa arquitetura que a gente tem distribuída, em várias partes da planta e também obter a consolidação dos ativos de maneira que isso faça a possibilidade de identificação de problemas e também de eventos de ataque cibernético. Então, a ferramenta é bem completa, bem abrangente para que a gente possa trabalhar. Isso, além de ter um console de gestão ali bem estruturado, a gente tem uma possibilidade de fazer uma gestão de vulnerabilidades com mais competência, com mais eficiência, porque consegue correlacionar todas as vulnerabilidades das posições comuns, ou seja, dos CVEs, conhecidas através do inventário de ativos. Faz toda uma listagem de ativos industriais na planta, com base nos ativos de rede, os controladores. Então, com isso, a gente consegue realmente identificar as vulnerabilidades comuns, que seriam os pontos mais fáceis de acesso para possíveis entradas de cybercriminosos, além de, com isso, a gente identificar e priorizar os PETs para mitigação de riscos, ou seja, como eu falei, fazer atualizações de PET de segurança, realizar todo o portfólio de detecção de ameaças da própria CLARIT para a gente conseguir identificar essas vulnerabilidades e conseguir se defender diante a isso. Então, com isso, a gente consegue um impacto bem interessante, que seria a avaliação, além da redução da vulnerabilidade baseada em riscos, né, Felipe? Exato. E aí a gente tem também a questão da segmentação por zonas virtuais, né, então a gente comentou ali dos níveis industriais, né, que vem lá desde o chão de fábrica até aquele ambiente da infraestrutura, né, da tecnologia operacional, e a gente, com o mapeamento, né, que a ferramenta fornece, a gente consegue segmentar a rede, né, para que a gente tenha alerta de acordo com as violações de cada segmento. Então, isso é legal porque a ferramenta entende o fluxo de dados, né, como que eles são transitados durante todo o nosso sistema, e entende também os níveis que essas informações trabalham, né, e a segmentação, né, utiliza, né, toda a infraestrutura das redes existentes. Então, desde que a gente tenha esse ambiente interligado, né, onde a gente tem diferentes, às vezes, ilhas que a gente conecta em um servidor centralizado, a gente consegue fazer esse mapeamento, né, e aí essas zonas, elas abrangem controladores, dispositivos inteligentes que a gente tem em rede, independente, muitas vezes, do tipo de rede, de protocolo de rede que a gente utiliza, e também dispositivos inteligentes e outras coisas que podem estar ali para fazer esse trabalho. E aí, o objetivo disso, né, reduzir o tempo de projeto de segmentação, né, então a própria ferramenta, ela já te ajuda você a direcionar para segmentações cada dispositivo e também reduzir o risco da proclamação do malware. Por quê? Porque a gente vai entender o fluxo de dados, o fluxo de trabalho de todo esse ambiente operacional. Isso, então, além de ter um console de renseamento, gestão de vulnerabilidade, todas essas zonas virtuais ali bem estruturadas, além de ter tudo isso, a gente ainda tem um histórico de, como se fosse um log de falhas, uma classificação de alertas com base no nível de severidade. Então, a gente pega ali, por exemplo, o próprio inventário de ativos que a gente havia mencionado anteriormente e faz uma classificação via severidade, do menos que possuem menor criticidade, até a linha que possui maior criticidade e fazer uma classificação para histórico de alertas e com isso a gente conseguir fazer uma redução do tempo de localização de falhas, um tempo de localização de ameaças ou fazer uma análise mais rápida de alertas específicos com base nas métricas detalhadas que foram classificadas nesse histórico, nessas falhas, nesses logs que foram levantados. E com isso a gente consegue fazer uma relação ali do sinal corrida um pouco reduzida, além do menor tempo para resolução, ou seja, o menor tempo para identificar um possível ataque e o menor tempo também para resolução a esses possíveis ataques. E aí, acho que uma entrega muito legal da ferramenta é porque ela é bem personalizável, principalmente do ponto de vista de visibilidade. Então, a gente tem geração de relatórios já automatizados, os relatórios podem também ser personalizados, existe um console, um painel onde a gente consegue adicionar widgets que a gente consegue ou já pegar prontos ou também configurar, personalizar, tem a visibilidade de alertas e de investigação das ferramentas expostas dentro do software e a gente consegue realizar uma triagem dos tipos de alerta, das causas que são conhecidas e também atuar ali para que a gente facilite a correção de incidentes e a procura ativa de ameaças. Então, a experiência do usuário ela é legal porque ela permite que operadores do sistema até níveis gerenciais consigam ter casos de uso dentro da ferramenta. E aí eu acho que vem uma preocupação muito grande, né, Matheus? Porque às vezes a ferramenta é tranquila, simples, mas às vezes a gente ainda não tem conhecimento, expertise, como deveria ser uma boa prática de implementação. E aí seria bacana a gente poder conversar, né, eu acho que a Roca tem um serviço muito legal que consegue facilitar a vida do cliente, né? Exato. Isso é isso. Então, aqui a gente trouxe alguns casos, né, então, a gente acaba com a construção da base, né, esse é o nosso alicerce, é o que a gente precisa entender, é o que a gente precisa de projeto e de avaliação de rede. Então, a partir do momento que a gente precisa proteger, a gente precisa entender a situação da infraestrutura e das necessidades do nosso sistema de controle, né, e aí a partir daí para a gente poder começar a fazer implementação, fazer gestão e monitorar essa infraestrutura, né, e aí, para isso, muitas vezes a gente tem um tempo acelerado de necessidade, né, a gente não pode esperar um grande tempo para a gente ter algum recurso de proteção, de identificação de ameaças. Então, existem já soluções pré-fabricadas que ajudam que a gente acelere o tempo de desenvolvimento e aplicação de uma base segura e forte dentro do nosso sistema, né. Isso, Felipe, então, fazendo uma recapitulação geral, é interessante a gente fazer, percorrer esse caminho subindo degrau por degrau, então, além de ter uma base já bem estruturada, bem construída, é importante a gente melhorar, aumentar a nossa resiliência cibernética diante desse cenário que vem acontecendo. Então, principalmente, fazer uma reparação de segurança geral, ou seja, com base nos relatórios, com base em toda a parte de identificação e avaliação que foi feita, é gerar umas recomendações sobre segurança pela própria plataforma da Clarit, que ajudam, facilitam todo esse processo a ser seguido, então, o nível de hardware, o nível de vulnerabilidades possuídas, onde deve ser maior a criticidade, onde não é tão crítico a ser tratado, então, realmente, realizar todo um reparo de segurança e com isso fazer uma bela, uma grande micro-segmentação de toda a parte de zona desmilitarizada industrial, como o Felipe havia mencionado, a gente fazer uma segmentação de TI, TA e TO, o pessoal de TI tem todos os seus equipamentos, todas as suas metodologias de trabalho, o pessoal de TA tem a sua metodologia também e o pessoal de TO também tem outra metodologia completamente diferente, alinhando as três, a gente consegue realmente fazer uma estruturação, uma residência cibernética melhor, então, quando a gente mistura tudo, coloca tecnologia de automação junto com a informação e ainda mistura isso com a tecnologia operacional, acaba ficando um pouco vulnerável demais, acaba deixando isso um pouco aberto a desejar quando a gente vai falar sobre a residência cibernética, então, fazer essa micro-segmentação das áreas de TI e TA e também incluindo o TO é importante para que a gente consiga alcançar essa eficiência nesse cenário, além de realizar a gestão de PETs, como eu havia documentado, fazer a atualização de todos os PETs de segurança, correção de vulnerabilidades conhecidas, então, realmente se proteger ao que a gente tem conhecimento para a gente conseguir realizar algo mais eficiente, mais aberto em relação às armas de segurança industrial lá na frente. Então, a gente tendo uma base bem estruturada, bem construída e uma resiliência cibernética, algo já bem entendido e estruturado na nossa cabeça, a gente consegue alcançar esses serviços de detecção de ameaças propostos pela própria Clara, e pela Rocco em conjunto. Então, é possível realizar uma implantação eficiente de todos esses serviços, todos aqueles cinco cenários que a gente comentou anteriormente, fazer uma metodologia bem estruturada e que seja realmente capaz de responder aos ataques à altura, mitigando possíveis riscos e tudo mais. Além de considerar melhores práticas de implementação desse serviço de segurança, então a gente consegue incluir melhores artefatos detalhados com base nos relatórios que o Felipe comentou, os dashboards, então a gente vai ter realmente algo bem estruturado, bem alinhado para conseguir se defender contra esses ataques, contra essas ameaças que a gente sabe que vão continuar surgindo, porque quanto mais tecnologia, mais encarecida é essa tecnologia, mais compensa para os ciberniscriminosos estarem realizando esse tipo de ataque. Então, tendo isso bem estruturado, tendo uma gestão de projeto também alinhada à equipe global, tanto da Carlet quanto da ROCO para a prestação de suporte, então são profissionais especializados, são profissionais com expertise e capacidade suficiente para estarem acompanhando todo o processo, seja do projeto até a parte de instalação e também acompanhamento depois da instalação, então durante o funcionamento de toda uma linha de produção, por exemplo, todos os setores, todos os locais que estão bem estruturados, estão bem desenvolvidos com base nessa resiliência cibernética e além de todo o suporte global que é constante, como eu falei, 24 horas por dia com base em bancos de ensaios, então acompanhamento de todos os dados que foram levantados numa avaliação anterior, numa identificação anterior e esses dados já estruturados num banco de dados para acompanhamento melhor, para verificação, números de dados, o que foi levantado, possibilidades de migração, possibilidades de atualização, o que é a necessidade de fazer uma gestão de PET, então tudo isso está incluso nesse serviço de CTD, mas como eu falei, é todo um degrau a ser percorrida, é toda uma escada na verdade a ser percorrida e a gente tem que fazer isso degrau por degrau, não adianta a gente fazer um degrau agora, é só fazer a parte de avaliação e já partir para a parte de gestão, não, todos os degraus têm que ser percorridos, eles têm que ser subidos para que a gente consiga alcançar essa resiliência cibernética de verdade, né Felipe? Exato, e assim, a gente entende que a gente tem várias fases, né, a gente dentro da indústria tem várias fases, às vezes a gente já começou a fazer a base, às vezes a gente está no ponto intermediário e aí o que a gente deixa aqui aberto para vocês é que chame a gente, né, converse com o time de vendas, né, converse com o Matheus para que a gente consiga apoiar vocês nas necessidades, né, para a gente entender como que a gente consegue ajudar, então, eu aproveito para falar se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem também mandar no chat, a gente está aqui para escutar aí vocês, né, para que a gente possa ter essa interação e nosso contato está aqui à disposição, né Matheus, para a gente realmente fazer um trabalho, aqui a gente acabou que não mostrou a ferramenta em funcionamento, mas se alguém depois tiver curiosidade, quiser conhecer, ver um demo rodando, como que isso consegue ajudar vocês no dia a dia, chame a gente para a gente conseguir fazer essa demonstração para vocês. É isso aí, o foco aqui é realmente apresentar essa oportunidade para vocês, abrir a mente quanto a essas vulnerabilidades, as possíveis ataques, então, eu, o Felipe, todo o time de vendas aqui da Suporte, nós ficamos disponíveis para estar apresentando melhor a plataforma para vocês, todos os serviços que podem estar englobando, entender melhor talvez alguns possíveis vulnerabilidades que vocês passam, então, realmente, estamos aqui para prestar suporte, como o Felipe falou, o nosso contato está aí na tela, se precisarem, pode chamar a gente, a gente está à disposição, pode mandar dúvidas aqui no chat, a gente também está à disposição para responder todos. Beleza, pessoal, então, assim, se vocês estiverem depois, mandem mensagem aí para a gente, se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, a gente está à disposição e a gente agradece a presença de todos. Obrigado, pessoal, até a próxima. Abraço. Abraço.